Giovanna, é impressionante como você observa, esse menino que quando começou todo mundo dizia não, vai ser um meteoro por causa da música dele, não vai durar nada, são 15 anos e o público tá cada vez mais fiel e aumentando, eu vi você cantando essa música agora. Cada vez mais fiel, cada vez músicas mais maravilhosas, a gente vê a sua maturidade, eu tô vendo o público chorando aos prantos, inclusive tem uma menina ali que eu tô impressionada, ela tá muito emocionada. Traz ela, traz ela aqui, cadê? Traz ela aqui, traz ela aqui. Ela ali, ó. Isso, você mesmo. Pode, Faustão. Ela tá paralisada, tá lindo de ver o amor dela, sabe? Agora que você achou uma, vem umas 40 mil todas, com a mesma emoção. Mas ela desde o início do programa, Faustão, ela tá muito emocionada, ela tava demais, assim, demais. Ela é super fã. E essa atenção que o João falou, o Luan tem, não é na frente da televisão, não. Tem tatuagem no braço, olha. Eu odeio o Luan Santana, eu gosto mais, é da Bruna, irmã dele, que canta melhor do que ele. Ele injustiçou a irmã dele. Não, tá uma brincadeira, tá. Tamo aqui. Ela quer que eu autografo o meu nome aqui, ó, na costela dela, que ela vai tatuar, ela falou. Ah, tá, olha aí. Tá aqui, ó, a careta tá aqui, não seja por isso. Vamos pegar um papel aqui, ó. Vamos ver se tá ali. Cara, quero ver tatuar isso, você vai ter que achar um bom tatuador pra escrever isso nas suas costelas, ó. Porque a letra dele é letra de criança. Deve ter feito pouca caligrafia quando era criança. Dá pra entender, eu tenho leite médico e eu não entendo a minha. Sensacional. É verdade, ó lá. Tá vendo? Já valeu, hein? Eita. Estava escrito nas estrelas, eu ia te conhecer. Olha aí, tá vendo? Olha aí, você vai me amar pro resto da vida, né? Ai.